Fala pessoal, mais um vídeo legal aqui no multicanal, agora eu vou mostrar pra vocês essa novidade aqui ó GoPro 8 Black, galera, muita coisa boa aqui nessa câmera, tá? Dá uma olhada no design dela aqui ó, eu vou pedir pra ela dar uma ampliada aqui Olha só galera, tem até um visor externo aqui e pra versão 7 eu vou falar algumas diferenças pra vocês Por exemplo aqui ó, ela tira fotos em 12 megapixels, tá? Ela filma a 4K 1080 pontos por 240, super legal, tá? Ela tem um slow motion galera, de 8 vezes, que deixa a sua cena maravilhosa Principalmente quando você estiver numa praia, estiver fazendo uma aventura bem radical, hein? Vai ficar bem legal Uma coisa diferenciada também pra 7 galera, é a parte de estabilização de imagem, tá? Ela tem a versão 2.0, que deixa a imagem mais estabilizada, mais legal, parece que você tá flutuando Show de bola, a GoPro realmente revolucionou, tá galera? Outra coisa, ela faz lives a 1080, ou seja, Full HD Show de bola pra quem faz youtuber aí igual eu, tô pensando seriamente com palma dessa, hein galera? E outras funcionalidades, tá? Ela também tem uma função de isolar o som externo Por exemplo, eu tô falando com você aqui, e ela tem um sistema que ela pega os hertz do som externo e dá uma diminuída Meio parecido com o AirPod ali da Apple, tá? É mais ou menos o mesmo sistema, tá galera? E ela também filma a 10 metros de profundidade Então, por exemplo, você vai lá pra Fernando de Noronha, vai pra Maragogi, lá o Caribe brasileiro E quer filmar embaixo do mar, galera, 10 metros é muita coisa Eu já filmei a 3 metros e quase morri lá, imagina em 10 metros Então é super show de bola, galera Então tá aqui, ó, devidamente apresentada pra vocês a GoPro 8 Black, galera E ela também tem alguns acessórios, vou pedir pra ela mostrar aqui pra gente Que ela tem aqui a bateria, já vem com ela Ela já vem aqui com esse adaptador, tá? Ela vem com carregador e um pra colar, né? Pra colar em uma superfície, tá galera? Essa aqui já vem com ela E tem aplicativos também que você pode estar instalando e usando E uma outra câmera que eu quero mostrar pra vocês, pessoal É essa daqui, ó, galera A GoPro Max, tá? Essa aqui é show de bola Eu vou virar aqui pra você ver, ó Ela tem uma lente na frente E ela também tem a lente atrás, tá? Ela filma nas duas opções, tá? E galera, isso aqui é o seguinte Ela tira fotos a 16.6 megapixels O monstro, ela filma a 5.6K A 30 frames, sabe o que é isso? É muita coisa, tá? E ela também você pode fazer aí Mergulhar a 5 metros, tá? E fazer lives também a 1080 Então, galera, é super show de bola São câmeras diferenciadas aqui na Cell Shop, tá? Então tá aqui as duas opções pra você Procura a galera aqui da Cell Shop Que você vai ser muito bem atendido Com aquele baita sorriso no rosto, beleza galera? E é assim, ó Vou fazer um convite pra vocês Um convite aqui pras vendedoras também Pra se inscrever lá no multicanal Deixa aquele like legal pra gente O canal tá crescendo, tá? Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela aqui Todas as nossas redes sociais E o nosso site Multicanalmundoparaguai.com Ou .com.br Qualquer um dos dois Você vai ter lá a opção, tá? Também na descrição desse vídeo, galera Vou deixar meus grupos de compras Tanto no Facebook Quanto no WhatsApp Tem uma galera da Cell Shop lá Tá? Que tá monitorando lá E tá mandando o pessoal Vim comprar coisas aqui Beleza, galera? Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo aí Tchau Tchau Tchau